Eu vou falar agora uma certa realidade, manos, ficam atentos Sou o músico mais perigoso que existe em termos de cantar Depois de gravar um som se não bater, prometo em se matar E se algum dia um bruxo me matar, falam que eu se matei Porque com bons não é possível matar, um bom servo do rei E eu dou razão nessas bruxas que dizem, sou bom samaritano Tenho a coragem de botar a katana e de bater com o pano E agora não vou falar isso, vou falar uma coisa séria Se trata de um casal feliz que o pai só passava a noite fora Mulher é boa quando se vira, que não depende só do homem Mulher é boa quando trabalha para os seus filhos não passarem fome Agora vê o que aconteceu, conforme vocês dizem que a missa acabou e o padre morreu Agora só passamos fome, e se os vizinhos não nos pensarem Os teus filhos não comem, por favor pensa na Priscila, não deixe ela morrer a fome Papai, papai por favor vem em casa Nós precisamos de ti, eu não quero sofrer Preocupado com a situação que alguns homens fazem Mesmo tendo casa e família mas ainda pensam mais em roupagens Como é que deixas tua mulher e ficar com uma namorada? Como é que deixaste os teus filhos sabendo que eles não têm nada? O Bruno e a Lucrecia estudam, quem é que vai pagar propina? Quem pagava já faleceu, conheceste bem a Tia Sabina O tio Paulo ficou chateado, perguntou porque que não vinhas Eu expliquei minha situação, lhe disse que vives com novinhas Agora deixaste tristeza, nenhuma visita vem em casa E quando o Bruno tá a chorar, a Priscila é que diz malucada O papai logo foi voltado na centralidade da Gala Isso é uma triste realidade É tipo saíres do gueto, deixar tua família e viver na cidade Mano, isso é a pior burrice Ter amor de filho, só ter filho é a melhor coisa que existe Mano, se põe só no meu caso Se tu fosses filho e os filhos fossem pais seria copo É melhor aguentar o que surgiu Não se comporta tipo o pai de Ari que engravidou, a mãe depois fugiu E a Lucrecia que mais chora, só quer que você volte em casa De saúde ainda estamos bem, mas é só a fome que nos mata Manos, se não morremos até hoje É porque Deus ainda tá conosco Fomos feitos de altos e baixos Mas o sofrimento é que nos perfeita Vimos sabendo que não temos nada, mesmo assim nos deixaste Tanto sofrimento aberta com meus filhos, mesmo assim nos deixaste Fica sabendo que lhe vou crescendo, sou pessoa gana zambi Porque depois de tanto sofrimento haverá recompensa Porque o Bruno tá chorando e fome A Priscila tá chorando e fome A Lucrecia tá chorando e fome O Bruno tá chorando e fome A Priscila tá chorando e fome A Lucrecia tá chorando e fome Tá chorando e fome Ouviu? A CIDADE NO BRASIL